É, o negócio ainda é ser igual a mim, geração saúde, sono de bike, skate, patins, tô pensando em comprar aquele patinete de alumínio agora. Não, eu tô querendo fazer isso mesmo, Gui, eu me olhei no espelho esse dia, falei, caraca, velho, tô igual o Gui, tem que dar um jeito pra melhorar isso. Porra, rapaz, que isso, cara. Pô, respeita um diabético, beleza? Ó, Gui, eu vou fazer a pele.